Vovô, vovô, vovô Zé, vovô Zé, vovô Zé, vovô Zé, vovô Zé, vovô Oi Inspiricórdia para o senhor, vovô A senhora O senhor, hoje tá, tá, tá Como é que tá, vovô? Hoje eu tô aqui com ele Misericórdia, tô vendo que você tem wi-fi, vovô Tem wi-fi É, vovô, ontem eu consegui o wi-fi Hoje eu peguei, vovô Deixa eu mexer, eu até puxo o nome agora Hã? Cadê? Cadê? Alguém passou a fé pro senhor, vovô? Passou Quem foi? Foi o... Foi o Kielce O Kielce? Passou? Foi o Kielce Misericórdia Passou a senha, Kielce Passou a senha Pelo Deus do céu Vovô Sabe qual que é a senha que ele passou? O senhor vai contar pra todo mundo a senha Vou contar, pode, Kielce Pode Vai, olá Rápido Rápido O senhor entendeu o que é pra orar, né vovô? Rápido O senhor entendeu o que é pra orar ou pra ligar o celular? É pra orar É Ah, pra ligar o celular Vovô Vovô É o seguinte Nós temos aqui adorar a Deus O senhor já fez vergonha ontem, vovô Vai ficar com o celular Que mau exemplo, né, crianças? Sim Né, dorminha? Que mau exemplo Já se viu, vovô Não pode ficar fazendo isso Na igreja Ficar com o vovô Vovô Não, não pode, né Na hora do culto Né, vovô Tem que desligar Tem que deixar o celular pra ti, né? Tem que chamar e desligar É O senhor também vai O senhor vai me partir Né Vovô O seguinte, vovô O senhor quer tirar foto? Quer tirar foto? Por toda igreja Pode? Pode? Vai, vovô Então faz a foto Vai lá, vovô Meu Deus do céu Você do lado tá na pele, vovô Sem pôr o Jesus Vira para dar foto, então Vira Faz a foto Vai banhar o Vovô Vem lá Vai Vem lá Vem lá Vem lá Vem na foto Vem na foto Deixa eu ver Ué, mas cadê a pessoa, vovô? Vem ver Não, vovô Só te entwickelt Opa! Além de tudo, e foi isso, gente? Não tinha saber ainda. Vovô, é o seguinte. Segura aqui, Vovô. Olha só, gente. Vocês estão vendo vocês aí? Tem alguém que está indo aí? Vou pesquisar alguma coisa. Pera aí. Deixa eu ver. Meu Deus! Vovô! Bateria, traga, Vovô? Não, a bateria está aqui. Está ligada. A bateria está... Ah, a bateria fraca. A bateria fraca de quem fica só no celular conectado com as coisas deste mundo e não se conecta com Deus. Aí fica descarregado. Faz a sua oração. Deus parece que está tão longe. Por quê? Porque está enchendo os olhos e o coração de tantas coisas. E aí fica pra mim uma presença. É isso, Vovô. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. Diz a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra ilusa o meu caminho. Precisamos, então, examinar o quê, gente? Hã? O quê que nós precisamos examinar? A palavra de Deus. Porque quem examina a palavra de Deus, o escritor, o Espírito Santo, fala ao nosso coração. Segura aqui, Vovô. Seguinte. A minha mala já veio? Já veio a minha mala? Salud. Obrigada.